Essa jaqueta estofada é da marca Dal Pelo, então ela é confeccionada em nylon. Ela tem um toque super leve, macio e bem quentinho. Ela tem uma modelagem mais ajustadinha no corpo, tanto na parte da frente, você pode ver que ela tem um caimento bem interessante. E na parte de trás ela também fica mais justinha no corpo. Ela tem o bolso, ela tem o capuz, o capuz é removível, ele é preso com zíper que dá para tirar. E o mais interessante dessa jaqueta é a parte interna. Ela é toda com pelinho, então ela tem um toque super macio e super quentinho também.